Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um show do Porcão aqui no Palestra TV. Hoje nós estamos na edição número 10. E pra participar hoje eu trouxe a Gabi Molina. Molina é isso? Isso, Molina. A Palestrina de Arquibancada, ela topou participar da nossa brincadeira hoje e a nossa convidada do dia. Bem-vinda, Gabi. Obrigado por aceitar o convite. Espero que você goste da brincadeira hoje. Eu que agradeço. Oi, galera. É um prazer estar aqui hoje participando. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair aí. Já avisei ele que minha memória não é uma coisa muito boa, mas vamos lá, bora lá. Não, tá bom. O bacana dessa brincadeira é que além da brincadeira em si, a gente acaba aprendendo bastante coisa. Algumas informações que ficam perdidas aí na memória a gente acaba relembrando. Então é legal por isso. Obrigada. Então, juntar a galera, os amigos aí, assiste o show do Porcão, aprende mais sobre a história do Palmeiras e se diverte na pandemia, já que estamos todos em casa durante esses dias. Gabi, se começar, eu queria saber de você qual sua história com o seu canal, por que você resolveu criar o palestrino de arquibancada, suas redes sociais, surgiu o seu amor pelo Palmeiras quando, por que você pensou em soltar a sua voz na internet? Bom, a paixão pelo Palmeiras vem de família, né? Minha família aqui em casa, né? Meus pais, meu irmão são palmeirenses. Meus pais não acompanham muito, né? Mas meu irmão sempre acompanhou. Eu comecei a acompanhar mesmo em 2008, né? Foi logo quando o Palmeiras ganhou o título paulista, então dali pra frente eu já fiquei fanática. O meu canal surgiu por conta do jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, me formei em 2018 e assim, eu sempre quis trabalhar na área, mas eu nunca trabalhei de fato na área, né? Eu era bancária. E aí eu comecei o Palestrina porque o Palmeiras é uma paixão, o jornalismo também, e foi uma forma de tentar já ganhar uma experiência no jornalismo, né? E aí eu comecei somente com o Instagram do Palestrina, depois eu falei, ah, quer saber? Vou criar coragem, vou fazer o canal que eu realmente gosto de gravar vídeo. E aí foi. E aí acabou que deu certo, né? Mas ainda tô caminhando, tem um longo caminho pela frente, né? A gente sabe que demora, tem que ter paciência. Ah, que legal. E você já é formada em jornalismo? É, eu me formei em 2018. Ah, bacana. É uma área que eu também gosto muito, eu sou publicitário de formação, mas o jornalismo... Ah, que legal. ...no esporte ali sempre foi uma paixão também. Quem sabe no futuro eu consiga fazer uma faculdade, me tornar jornalista graduado e aí poder exercer também, que é um sonho também. É, é bom que você fez publicidade, então você já elimina, acho que, uns dois anos do curso de jornalismo, porque eu, quando fiz jornalismo, eu cursei junto com publicidade dois anos. Ah, legal. Então, provavelmente, cursar os quatro anos já é uma facilidade aí. Ah, então. Bom saber, essa informação eu não tinha. Então tá bom, então vamos começar o jogo? Bora lá. Então tá bom. Vou compartilhar a tela aqui com você. Boa sorte, espero que você vá muito bem. Obrigada, eu também espero. Pra quem não sabe, aí são dez perguntinhas que eu vou fazer. E todas elas têm alternativas, sempre uma delas vai estar certa. E é isso, quantos mais pontos você fizer, melhor pra você. Já tá vendo a tela cheia aí? Já. Então tá bom. Então vamos começar a primeira pergunta do Show do Porcão de hoje, edição número 10, hein? Olha só. Olá. Inspirados em grandes clubes europeus, o Palmeiras manteve uma equipe B de 2000 a 2013 pra formação de jovens talentos que não tivessem tanto espaço, sim, na equipe principal. Na Copa São Paulo, de futebol júnior de 2005, um evento inusitado. Os times A e B se enfrentaram no mata-mata. Qual time venceu o jogo e qual foi o placar desse jogo? Alternativa A, 1x0 pro time A, alternativa B, 2x1 pro time A, alternativa C, 2x0 pro time B, ou alternativa D, 4x0 pro time A. Gravei um vídeo falando sobre isso. Foi o time A que ganhou, só preciso lembrar do placar. O placar eu fico entre ou 4x0 ou... Não, 2x1 acho que não foi, acho que foi 4x0 mesmo. Deixa eu só confirmar, né? Vai que a minha memória tá me enganando, mas é isso mesmo. A gente tinha time A e time B, e o time A ganhou. O time B tava melhor que o time A, que eu me lembre, mas o time A acabou ganhando... É, vou chutar na D, 4x0. Vai fechar, então, na alternativa D. É. Então, vamos ver se você acertou a primeira e já larga aí com o ponto. Resposta certa é... Aê! Acertou, muito bem, 4x0 pro time A. Então, um ponto junto com você. Já começou muito bem. Agora, nós vamos para a pergunta número 2. Na Libertadores de 99, qual foi a sequência de times que o Palmeiras enfrentou no mata-mata? Alternativa A. Alternativa A. River Plate, Corinthians, Vasco e Deportivo Cali. Alternativa B. A. 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 e Deportivo Cali. Vamos lá. A C já elimina. Tá buscando aí na memória a sequência. É, eu tô tentando entrar numa eliminatória aqui. Eliminei a C, vamos eliminar agora... Jesus amado, dá um branco, pelo amor de Deus. É, a C todo mundo elimina logo de cara. É, não, a C já... Aí todo mundo acaba lembrando. Agora fica confundido por causa da questão da ordem mesmo, né? É, então, a ordem é a questão. Mas eu vou no... Já demorei demais. Vasco, Corinthians, River Plate e Deportivo Cali. Então a letra B. É, eu vou nessa. Então tá bom, então... Vamos ver se a Gabi acertou a segunda. Acertou, acertou. Meu, confunde de um jeito isso, que pelo amor de Deus. Aí, essa aí a fumacinha já começou a soltar da cabeça. Nossa, total. Mas pelo menos acertou. Já garantiu mais um ponto. Dois a... Dois a... Dois a... Nas décadas de 40 e 50. Alternativa A. Ministrinho. B. Fab. C. Valdemar Fiume. Ou letra D. Mazola. É o Valdemar, essa daí. A letra C. Essa daí você já respondeu mais rápido. Você tem a informação? É, essa daí eu li recentemente. Se a minha memória não está falhando, é o Valdemar. Então vai fechar de letra C. É, vou fechar na C. Então vamos ver se você acertou. Suspense no ar um pouquinho, né? Para dar aquele... Para dar aquela gelada no coração. Resposta sim. É isso aí. Valdemar Fiume é o pai da mola. Boa. Ó, já está... Continua com 100% de aproveitamento aí. Três perguntas, três acertos. Está indo super bem. É. Por enquanto, graças a Deus. Vamos para a quarta pergunta. No segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista, de 93, entre Palmeiras e Corinthians, vencido com 4x0, quem foi o marcador do primeiro gol palmeirense? Lembrando que recentemente esse jogo até passou no ano. Não, então, hoje, né? Hoje está marcando aí essa data. É verdade. O programa não vai para o ar no dia 12. Mas... Ah, é verdade. É verdade. Mas, de qualquer forma, deixa registrado aqui no dia da gravação. Então, alternativa A, Zinho. Alternativa B, Evair. Alternativa C, Rivaldo. Ou alternativa D, Edmundo. Eu estou entre o Zinho e o Evair. É o... É o Zinho. Eu sei que o Evair marcou dois. Mas eu acho que o primeiro foi o Zinho. Vai fechar nele, então. Vou fechar no Zinho. Eu senti bastante firmeza na sua resposta, então... Confiante. Confiante. Quarta pergunta. Vamos ver se você teve o quarto acerto. Boa! Boa, boa. Muito bem. Quatro pontos já para você. Mais um acerto. O Zinho marcou o primeiro gol. Foram dois gols do Evair naquele jogo. E teve um gol contra. Ah, é verdade. É verdade. Teve. Teve um golzinho contra aí para ajudar mais a gente. Então, vamos agora para a quinta pergunta. A pergunta que já deixa na metade aí do jogo. Quem é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores? Borja, Tupanzinho, Alex ou Ademir Daguirra? Essa daí é o Alex. Se eu não me engano, com dez gols. Já garantiu, já. É a letra C e pronto. É. Então, vamos ver se você acertou. Acertou. Doze gols. Doze gols. Foram doze gols. Mas, muito bem. Cinco pontos já para você. Está indo muito bem até agora. Não errou nada. 100%. O coraçãozinho está acelerado. Vamos lá, então, agora para a sexta pergunta. Qual que é o recorde de público do Allianz Parque? Alternativa A, 41.265. Alternativa B, 41.277. Alternativa C, 42.359. Ou alternativa D, 40.986. A. Caramba. É A. Estou confiante que é A. E confiança desta menina, hein? A menina tem certeza garantida, assim. Beleza, estudou. Estou vendo que estudou. Essa daí eu vi recentemente. Então, aqui, não tem nem suspense, né? Acertou. É, foi isso aí. 41.265 foi no jogo da entrega da Taça, de 2018. O recorde atual do Allianz Parque. É. 6 pontos para a Gabi, hein? Um fato inédito até agora no programa. Que ninguém acertou as 6 primeiras, assim. Então, já é um recorde aqui no programa. Sétima pergunta. Você que comentou logo que a gente começou aqui o programa sobre o Campeonato de 2008. Então, tá aí. Quantos gols fez o Alex Mineiro na final do Campeonato Paulista de 2008, né? No segundo jogo. Dois gols, um gol, três gols, quatro gols. Então, nem vou fazer suspense, porque tá muito bom pra você isso aqui. Acerto. Mais um acerto. 7 pontos. 5 a 0 pra gente contra a ponte. Esse jogo aí não dá pra esquecer. É, marcante, né? Marcante. Você estava no estádio nesse jogo ou não? Não, não estava. Eu não sei nem quantos anos eu tinha, mas eu era pequenininha. Eu lembro que eu assisti em casa com o meu irmão. E, nossa, foi, assim, incrível. Porque foi o ano que eu comecei a assistir o Palmeiras. E o Palmeiras já começou com esse time que eu amo. É um dos meus preferidos até hoje. E sendo campeão ainda. Então, assim, me marcou bastante. É, não, realmente é marcante, porque esse jogo em específico, eu estava lá no antigo Parque Antártico. Nossa, que legal. Foi o meu... Não foi o meu primeiro título no estádio. Mas, já com um pouco mais de idade, entendendo mais do futebol, né? Então, eu consegui curtir mais esse jogo. Ah, eu imagino. Porque foi o melhor time do Palmeiras que eu tinha visto jogar, né? Porque, atrás, só tinha a década de 90. E a noite do Palmeiras era muito novo para acompanhar. Então, eu não lembro tanto. É, sim. Realmente muito marcante para... O melhor time marcou para muita gente, assim, da nossa idade, assim, dessa geração. Até os 30, eu acho que em 2008 marcou mais, né? É, marcou bastante mesmo. Até por conta de ainda ter o Marcos no gol, né? Sim. Ter o Rívia acabando. E aquele time lá, meu, só tinha a cara que a gente se identificava muito, né? Sim. Alex Mineiro. Tinha o Denilson. Tinha o Gladiador. Tinha o Valdívia. Tinha o Pierre. É, é verdade. O Pierre. Nossa senhora, eu adorava aquele time. Ainda tinha o Diego Souza. Tinha o Léo Lins. Diego Souza, sim. Uma galera muito boa mesmo. Era muito boa. Uma pena que só ganhou o Paulista. Porque merecia ter ganho mais coisa aquele ano. Verdade. Tinha. Infelizmente, né? Porque eu não tinha. Era um time. É, time. Bom, então chegamos à oitava pergunta. Você, por enquanto, está gabaritando tudo aí. Está super sem graça já o jogo, porque está gabaritando tudo. Oitava pergunta. Em 2016, o Palmeiras se instaurou N a campeão brasileiro. O Alviverde sofreu quantas derrotas naquele campeonato? Foram cinco derrotas, seis derrotas, quatro derrotas ou sete derrotas? Essa eu estou na dúvida. É o tipo de coisa que a gente não costuma prestar mais atenção, né? Sim, sim. Ai. E o pessoal tem se confundido muito com o campeonato de 2018. É um número que sempre bagunça a cabeça do torcedor. É, eu estou entre quatro e seis. Vamos ver se eu estou boa de chute, vai. Vou na B, seis. Seis derrotas, letra B? É. Vamos testar o meu chute. Vamos ver se você fez o seu oitavo ponto ou se você teve o seu primeiro erro. Vamos ver. Vamos ver. Acertou, Gabi. Ó. Eu acho que eu estou com sorte hoje. O que é isso, hein? Vou jogar velocidade. Pode jogar, porque já são oito pontos e perguntas. Eu vou jogar. É isso. É isso que eu vou jogar. Será que hoje nesse programa teremos uma gabaritada diretamente? Não teve nenhuma gabaritada? Nenhuma, nenhuma. Mentira. Ai, meu Deus. Chegamos a nove. Tivemos nove acertos já. Duas pessoas acertaram nove. Mas nenhuma, dez. Jesus amado. Então, está em suas mãos agora. Acertou mais uma, empata na liderança. Acertou as próximas duas, gabarita e vira líder isolada. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Vamos lá. Nona pergunta. Qual foi o jogador que mais jogos fez no antigo Parque Antártica? Marcos, Ademir da Guia, Galeano ou Veloso? Eu tenho quase certeza que é o Ademir da Guia. É, eu vou no Ademir da Guia. Letra B para a Gabi vai fechar nessa, então. É. A resposta certa é... Marco. É o Marcão. Marcão. Os números são muito próximos, mas o Marcão conseguiu jogar mais que o Ademir no antigo Parque Antártica. Apesar de ter quase o dobro, né? O Ademir tem 900 jogos. Ah, então, exatamente. O Parcos tem 500 e alguma coisa. 500 e pouco. Caramba. É, pois é. Antigamente o pessoal jogava muito fora do Parque Antártica. Ah, é. Então, isso acabou pesando. É uma surpresa para todo mundo. Não é só... É uma surpresa. Pegadinha. Pegadinha. Essa é boa. Até os mais experientes erraram essa. Então, é tranquilo para você. É. Dá para continuar, né? Nove perguntas. Você acertou oito e errou uma? Está ótimo. Está muito bem. Então, agora nós vamos para a décima e última pergunta. Vou acertar agora para eu igualar a galera que está na liberdade. Fica no top 3 ali e está garantida por um bom tempo. Exato. Então, vamos lá. Décima pergunta. O Palmeiras jogou no Parque Antártica de 1917 a 2010. Lá, foram 1.570 jogos, 16 títulos conquistados e 3.693 gols feitos pela equipe Alviverg. Deste total de jogos, quantos o Palmeiras venceu no estádio? Alternativa A, 877 vitórias. Alternativa B, 1.253 vitórias. Alternativa C, 1.065 vitórias. Ou alternativa D, 982 vitórias. Essa, olha... Essa é pesada também, né? Para finalizar bem. Pesada. Esse número 1.065 não me é estranho. Eu vi ele em alguma coisa. Ah, essa questão é... Foi isso ou foi outra coisa, né? Deixa eu pensar um pouquinho, vai. Pode pensar. É, eu estou entre a B e a C. Eu acho que é a C. Ai, agora é testar o chute de novo, né? Será que vai estar bom? Vamos saber se é chute estilo Evair ou se é estilo Borja. Você precisa... Ai, Jesus. É, eu vou nascer. Eu vou nascer, ser de certo. Vai. Ser de Cristo também, né? Ser de Cristo. Então vai fechar, nascer mesmo 1.065 vitórias? É, eu vou nascer. Então a resposta certa é... Ah! Entra C! Acertou! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas para a Gabi. O que é isso? Ou mais uma? Eu lembro que eu tinha visto esse número em alguma coisa. Esse 1.065 eu vim em alguma coisa. Agora eu não lembrava qual era o contexto. É, isso aí. Foram 1.065 vitórias. E foram menos de 200 derrotas. Foram 188, se eu não me engano. Caramba! Então, Palmeiras no Parque Antártico era muito forte. É? Olha só! Até eu, na pesquisa, me impressionei com os números. Eu não esperava que fosse tanto assim. Achei muito legal. Vamos ver se a gente consegue chegar um dia, né? Num número bom, assim, no Allianz também, né? Nossa, se Deus quiser. Porque o Allianz já não começou muito legal. Se Deus quiser, vamos manter esses números aí também no Allianz Parque. Sim, importante. Foram 10 perguntas e 9 acertos. Já empatou com os líderes do campeonato. Quem que são os líderes aí do campeonato? Ó, são dois. Não é marmelada, mas são da minha família. Ah, é? É a minha irmã, minha irmã Bárbara, que acertou... Ah, que foi o primeiro vídeo com ela, né? Primeiro, isso. Ela acertou 9. E o meu primo, Matheus, foi o segundo programa e também acertou 9. Essas perguntas dele eram complicadas. Eram complicadas. Eu assisti o Evangelho, Jesus amado. A dele foi bem complicada. Uma pergunta, olha... É, a minha irmã, no caso, ela foi bastante no chute e se deu bem nos chutes. É, eu vi que ela falava que não sabia, estava chutando e ela acertava tudo. Foi, foi, foi. Pura sorte. O meu primo já conhecia um pouco mais, já conhecia mais a história. E acabou se dando super bem acertando 9. E até agora não teve mais ninguém, nem chegou perto. E você empatou com eles. Então, parabéns. Olha só. Os líderes do show do porcão. Eu não esperava, não. Eu falei pra você, eu falei, gente, a minha memória é um negócio que não dá pra confiar. Pois é, tava com... É o São Marcos aqui atrás, gente. É, pois é. É, esse é o segredo. Gabi, muito obrigado por ter participado. Espero muito que você tenha gostado. Você foi muito bem. Eu achei muito legal que você tava toda preocupada aí no começo, achando que não ia bem. E uma das líderes também da brincadeira. Então, obrigado mais uma vez por ter participado. Fiquei muito contente que você tenha aceitado o convite. Eu vou deixar aqui esse espaço pra você falar das suas redes, do seu canal e tudo mais. Então, fica à vontade aí. O espaço é todo seu. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente quando você me chamou. É muito bacana o quadro. Tem tudo pra dar super certo, fazer o maior sucesso. Continue assim, chamando a galera que vai dar super certo mesmo. Muito legal. E, galera, então se inscrevam lá no meu canal, Palestina de Arquibancada. Eu tenho que trazer várias coisas diferentes sobre o Palmeiras. De entretenimento, notícia. Quando o futebol voltar, vou produzir bastante conteúdo. E também lá no Instagram tem o Palestina de Arquibancada também, que é a página, igual ao YouTube. E o meu pessoal, que é a Gabi Molina, que eu vou começar a trazer conteúdo de futebol de um modo mais geral, né? Afinal de contas, eu sou jornalista, então vamos aproveitar o meu curso. Tá certo, tá certo. É isso aí mesmo. Foi um prazer. E, nossa, eu tô muito surpresa. Eu tô muito feliz. Não, parabéns. Foi super bem, foi muito legal. É uma das outras mulheres que participaram aqui no programa e a mulherada tem ido super bem. Isso mostra a força da mulher no futebol, no jornalismo, em todas as áreas. Então é muito legal também fortalecer aí pra que as mulheres tenham cada vez mais voz. E mostrar pra todo mundo que mulher sabe também de futebol. Então é muito bacana ver a mulherada aí participando e se dando super bem. É isso aí, é isso mesmo. A mulherada hoje em dia tá ganhando cada vez mais força e tem que ser assim. E cada vez mais nos estádios, frequentar cada vez mais as rodinhas de conversa de futebol, tá no meio, ganhando seu espaço, né? Com certeza. Então, brigadão aí. Obrigada mesmo e um beijo a todos. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui agora. Gente, valeu pra você que ficou até agora aí. Se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve no canal da Gabi. Acompanha a gente aí nas redes sociais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar o like, que é bastante importante também pra divulgar a gente. E é isso. Fiquem com Deus. Avante palestra e até o próximo show do porcão. Valeu!